Tá ligado, é o CPR Vidas, é o DJ 21 Montagem, naquele modelo, é o menor autenticado porra Volta pra casa, fala que vai parar, meu Deus parça, meu Deus Todo mundo sabe que na próxima sexta você vai tá no coqueiro Depois que completou 18, começou a se render Fuma, fode com o artista, condição sempre vai ter Se deu fome ela quer jantar, putabu que rosa pode escolher Então morde, arranha, chacoalha que nem champanhe Tá pagando mais boquete do que os boleto da mãe Então morde, arranha, chacoalha que nem champanhe Tá pagando mais boquete do que os boleto da mãe Então morde, arranha, chacoalha que nem champanhe Tá pagando mais boquete do que os boleto da mãe Fuma, fode com o artista, condição sempre vai ter Fuma, fode com o artista, condição sempre vai ter Então morde, arranha, chacoalha que nem champanhe Tá pagando mais boquete do que os boleto da mãe Tá pagando mais boquete do que os boleto da mãe Tá pagando mais boquete do que os boleto da mãe As contas veio alta, fica em paz, bebê Tu vai pagar, mas primeiro lê o código Que barrasca a boca e as contas tortas Mas pra ler ela tem que lamber Código que barrasca a boca e as contas tortas Mas pra ler ela tem que lamber Código que barrasca a boca e as contas tortas Mas pra ler ela tem que lamber Tem que lamber Tem que lamber Tem que lamber Fode, fuma, fode com o artista Condição sempre vai ter Se deu fome ela quer jantar Puta book rosa pode escolher Então morte, arranha, chacoalha Que nem champanhe Tá pagando mais boquete do que os boleto da mãe Então morte, arranha, chacoalha Que nem champanhe Tá pagando mais boquete do que os boleto da mãe Todo mundo sabe E no próximo sábado você vai tá na Marconi Ae Porque os moleque tá pique de tsunami Passando por cima da concorrência Tchau Tchau Tchau